Aê, eu bebi! Aê, eu bebi! Aê, eu bebi! Aê, eu bebi! Não adianta ser romântico Com gente que não valoriza Eu mesmo que entrar no bar e não tomar Nenhuma gota de bebida Agora tô bebendo água que eu não bebia Tô enchendo a cara porque a cama tá vazia Quando ela parou de me chamar de baby Aê, eu bebi! Aê, eu bebi! Quando ela parou de me chamar de baby Aê, eu bebi! Aê, eu bebi! Quando ela parou de me chamar de baby Aê, eu bebi! Aê, eu bebi! Quando ela parou de me chamar de baby Aê, eu bebi! 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 Obrigado.